E agora uma novidade nas casas Bullshutnik É a revolucionária cinta modeladora de Ouriços Você tem uma pança e tem preguiça de malhar para emagrecer? Seus problemas acabaram! Veja o Super Sonic! Com a cinta ele está magro e esbelto E vejam ele sem a cinta Com a cinta modeladora de Ouriços Você consegue esconder até 350kg Sem que ninguém perceba! Fique magro sem cirurgias ou academias Com a cinta modeladora de Ouriços Disponível nas casas Bullshutnik perto de você Ela consegue até esconder se você tem problemas cardíacos